Minutos de esperança, com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? O verso de hoje está em Mateus capítulo 6, verso 10 Vem o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu Robert Law escreveu A oração é um instrumento poderoso não para realizar a vontade do homem no céu Mas para realizar a vontade de Deus na terra A impressão que eu tenho é que é bem mais fácil orar Santificado seja o teu nome e venha o teu reino do que seja feita a tua vontade Porém, nunca se esqueça Quando nos submetemos à vontade de Deus hoje O Senhor passa a se responsabilizar pelo nosso futuro Quando oramos, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu Estamos demonstrando a ele o nosso desejo de que o reino do pecado tenha fim E que a sua vontade seja soberana não apenas sobre a nossa vida Mas sobre todo o universo E essa vontade soberana de Deus, segundo o apóstolo Paulo Ela é boa, agradável e perfeita Romanos 12, verso 2 A grande vontade de Deus é que esse mundo de sofrimento, de dor, de angústia, de pesares, tristezas Seja em breve desfeito Porque nunca foi da sua vontade que uma pessoa morresse Que padecesse de uma terrível doença Que tivesse depressão, que perdesse injustamente o seu emprego Que fosse perseguida, que fosse traída ou abandonada pelo seu cônjuge Que tivesse um filho deficiente Que sofresse um grave acidente Que sofresse fome, tivesse grandes necessidades A vontade de Deus sempre foi boa, agradável e perfeita Foi o pecado que trouxe ao mundo todas essas coisas E como nascemos nesse mundo de pecado, sofremos essas consequências Porém, muito em breve, tudo isso será restaurado E a vontade soberana de Deus novamente prevalecerá sobre todo o universo Mas enquanto isso não acontece Não podemos nunca deixar de orar Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu Essa oração nos ajuda a vislumbrarmos novas perspectivas Renova a nossa esperança E nos dá certeza de que o Senhor está cuidando de cada detalhe da nossa vida Veja que pensamento extraordinário do livro Caminho a Cristo, páginas 53 e 54 Quando as pessoas saem para trabalhar Quando se entregam à oração Quando se deitam à noite para dormir Quando se levantam pela manhã Quando o rico dá uma festa em sua mansão Ou quando o pobre reúne seus filhos em volta de uma mesa escassa Em qualquer situação O Pai Celestial observa com ternura cada um dos seus filhos Nenhuma lágrima é derramada sem que Deus saiba Não há sorriso que Ele não perceba Se acreditássemos plenamente nisso Todas as ansiedades indevidas desapareceriam Nossa vida não seria cheia de decepções como agora Pois todas as coisas, grandes ou pequenas Seriam entregues nas mãos de Deus E Ele não fica perplexo por múltiplas preocupações Nem subjugado por seu peso Poderíamos então desfrutar o descanso Que muitos de nós, já faz muito, não encontramos Que mensagem extraordinária Você precisa ter uma coisa em sua mente Enquanto estivermos nesse mundo A nossa caminhada nem sempre será tranquila Mas em breve a vontade soberana de Deus Prevalecerá sobre todo o universo E aí viveremos uma alegria eterna Se hoje você chora Em breve suas lágrimas serão enxugadas Se hoje você sofre Em breve não haverá mais sofrimentos Se hoje pela morte você se separou de pessoas queridas Em breve a morte não mais existirá Por isso A nossa oração tem que ser todos os dias Faça-se a tua vontade Assim na terra como no céu Que Deus lhe dê hoje força e coragem Para mais um dia de lutas e batalhas Vamos orar? Querido Deus e Pai Obrigado porque A tua vontade É soberana sobre a nossa vida Às vezes a tua vontade Não é aquilo que queremos Mas o Senhor nunca deixará de nos dar Aquilo que precisamos e necessitamos E a nossa oração hoje Pai É que a tua vontade prevaleça em nossa vida Que sejamos receptivos à tua vontade E que a tua vontade em nós Nos transforme em melhores pessoas Pessoas mais confiantes Pessoas mais amorosas Mais dignas de recebermos a cada dia A cada dia as tuas bênçãos Que nesse dia Pai Seja ele fácil ou difícil Triste ou alegre Que a tua vontade prevaleça em nossa vida É o que nós te pedimos e te agradecemos Em nome de Jesus Amém Que Deus te abençoe em mais este dia Que a vontade do Senhor Seja soberana sobre você Compartilhe esse vídeo Compartilhe a esperança Multiplique amor na vida das pessoas Inscreva-se em nosso canal no Youtube Igreja Unas PC Ative o sininho E receba todas as nossas notificações Que Deus te abençoe Que Deus te guarde E até o nosso próximo encontro Se Deus assim o permitir